Opa! Fala galerinha, beleza? Aqui é o Droll e sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou comprar um carro aqui no Onestate RP. É galerinha, o Droll tá quenquenha na cidade, tá precisando de um veículo para se locomover, mas logo logo eu vou me estabelecer aqui e o Droll vai ficar milionário, é rapaz, essa vida de vaca magra vai acabar galerinha, viu? Ave Maria, o Droll tá ruim das pernas, eu tô precisando de um dinheirinho, eu tô precisando de tudo, entendeu? E o veículo é muito importante aqui pra me locomover. Quem tá buzinando aqui? Ave Maria! Olha, vou abrir o mapa aqui, eu vou marcar aqui a concessionária de carros, não mais. Que red rail, que red rail! Você tá buzinando aí? Não é? Eu tô escutando, não tem a... Vamos lá então, viu? Ó a motinha do Droll, galerinha. A motinha do Droll. Ué, tá vendo? Ó! E antes de eu chegar lá na concessionária, eu peço por gentileza que dê seu like no vídeo e você que é novo não se esqueça de se inscrever no canal, viu? Pra dar aquela forcinha pro Droll, eu tô ruim das pernas, velho. Ô meu Deus! Ó um tanto de gente aqui também, tá na mesma situação que eu. E galerinha, se vocês quiserem jogar esse jogo aqui, que é o One State RP, que é um dos melhores jogos de RP para celular, baixe ele aí pelo link da descrição e use o código promocional Droll. Tamo junto? Aqui a concessionária aqui, ó. Opa, acabei passando nela. Vamos descer aqui. Ai, ó, eu tenho 100 mil. É, eu ganhei um dinheirinho do meu amigo, viu? Pedi ele uma esmolinha. E é o seguinte, o meu amigo que me deu esse dinheiro aqui, eu juntei um pouquinho também, trabalhando. Ele falou que vai me dar esse carro aqui, ó. Então esse carro aqui não vai ser minha opção de compra hoje. Entendeu? Porque ele já falou que vai me dar esse carro. Eu estou esperando chegar no nível certo para ele transferir pra mim. Então vamos lá. Eu tava pensando aqui, eu dei uma olhadinha aqui mais cedo, vai ver mais cedo. Ó, esse carro aqui, nossa senhora, esse carro aqui é de vovó. Ave Maria! Ó, essa caminhonetinha aqui também é bacana. Deixa eu botar uma corzinha nela. A pior é que não tem cor, né? Ela é toda manchada. Ó, esse carrinho aqui eu gostei, viu? Parece que esse carro é antigo. Só a lata, né? Se você chuchar esse carro aqui em algum lugar, menino do céu. Quebra o outro carro, tudo aquilo é só lata, viu? Aqui é tudo ferro. Esse carro aqui também é bacana. 50 mil, viu? Aí tem esse aqui também, que parece um golzinho quadrado. Bem antigo, bem antigo. Tem esse aqui maior, né? Que parece um SUV. Tem esse aqui, que parece um Paraty. Não sei se é Paraty esse carro, esse modelo aqui. Esse carro aqui tá parecendo um carro da mulher do Sr. White lá da série. Beleza, então. Aí tem esse carro aqui, que parece um... Esqueci o carro que parece. A frente dele parece um carro da Ford, não é? Aquele Ford car. E atrás aqui tá parecendo um outro carro, que eu esqueci o nome agora. Eu tava pensando em comprar ele, velho. Mas ele é caro, viu? Ele é 95 mil. Entre esse e esse, qual que eu compro? Eu vou olhar aqui, então. Velocidade máxima, 120. Ah, tem que olhar as características aqui. Velocidade máxima, 120. Aqui é 160. Ou melhor. Potência, 152. Aqui já muda, 138. Aceleração, 320. Aqui, 290. Controle, 551. E aqui, 445. Freio, 300 aqui. 400. Um freio é bom também, viu? Pra fazer umas curvas e tudo. Moço. O negócio é que a velocidade máxima desse é 120. Esse aqui é 160. Porém, eu acho que esse aqui desenvolve mais rápido do que esse. Não é? Porque a potência dele... A aceleração dele é maior e a potência. E aí? Esse aqui é 75 mil. E esse aqui, 95. Não sei não. Vai ter uma dúvida aqui agora. Eu acho que eu vou pegar esse. Acho que eu vou pegar esse. Esse carro é feio demais, velho. As características aqui estão melhores. Nossa! Agora que eu fui ver, velho. Eu não tenho nível. Nossa! Só pode comprar carro a partir do nível 7. Ah, não. Meu Deus! Eu não tinha visto isso, velho. Ah, comprei! Ah, comprei! Meu Deus! Eu comprei o carro. Ah, entendi. Peraí, peraí. Entendi. Meu Deus do céu. Eu comprei o carro. Fiquei na dúvida. Nem sei se era isso que eu queria mesmo. Mas tá bom. Eu comprei de uma cor verde ainda. Era para ter escolhido uma cor, um vermelho, velho. Olha isso. Escolhi um verde. Ah, mas é assim mesmo. Acontece. Ah, é compra deste veículo no mercado de veículos. Aqui é a concessionária. Ah, entendi. Beleza. Bom que deu certo. Cadê meu carro agora? Eu consigo fazer customização nele? Ah, velho. Era para ter escolhido uma cor. Eu vou sair da concessionária aqui. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Calma, calma, calma. Que tudo vai dar certo. Oh, já estou com o carro. Já estou com o carrão já. Vamos acelerar ele aqui. Oh. Não, mas foi uma boa escolha, galera. Ele também não é tão feita. Ele é mais moderno que os outros. Oh, bom demais, velho. E ele chega a 160. A minha motinha, ela chega só a 70 km por hora. E aí, eu estava sentindo a falta de uma velocidade maior. Porque para você chegar em um lugar que é muito distante, você tem que ter um carro que chegou em uma velocidade maior. Bom demais, velho. Olha, vai quebrar muito o galho. Agora eu queria saber onde que faz customizações dos carros. Ô, ô, ô. Bora lá. Alô. Está na escuta aí, amigo? Oi. Deixa eu falar. Você sabe onde que faz customização aqui nos carros? Customização aqui nos carros? Ô, 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 Droll, Droll, Mano. Oi. Irmão, só tem você aqui, irmão. Você é o único que tem carro, certo? Preciso que... Preciso que você me ajuda... Preciso não? Preciso de o quê? Preciso de o quê? Preciso que você me ajuda a procurar umas pessoas para tirar... Pessoas para tirar da nossa base. Pessoas para tirar da nossa base. Os caras da nossa base. Para tirar? Ah. Eu quero saber. Problema de ninguém, rapaz. Exatamente. Deixa eu falar onde que faz customização aqui nos carros? Você sabe? Peraí, deixa eu ir do seu lado. Você sabe? Me fala onde que é que eu te ajudo. Me fala onde que é que eu te ajudo. Onde que faz customização? Onde que é, meu Deus? O pior é que eu não sei. Ah, então vai me pegar fogo, rapaz. Você está me enrolando aqui. Mas deve ser na garagem, mano. Na garagem, eu acho. Então deixa eu dar uma conferidinha aqui. Peraí. Oh, o carrinho é bom, menino. O freizinho é bom. Foi até melhor um carrinho mais caro. Todo mundo, mano, se os caras fizessem isso. Deixa eu... Calma aí, calma aí, rapaz. Calma aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Como é que eu... Eu comprei esse carro aqui da cor que eu nem queria, moço. Oh. Caralho. Ah, achei aqui. Hum, bacana. Moço, não sei mexer com nada, galerinha. Eu estou perdido. Estou perdido na maionese. Eu estou perdido. Aqui é onde que eu tenho que colocar umas peças, que eu estou ligado. Olha, olha. Deixa eu falar para vocês. Eu estou é perdido aqui. Entendeu? Eu estou é perdido. Oh, diabo. Oh, puta miséria. Está doido, doutor? Está doido? Doido, doutor? Está doido? Se você for vir encher o saco, eu meto bala. Que é doido. Eu meto bala. Que é doido. Como é que você tem... Você tem dinheiro ainda aí, mano? Esse cara também. Esse cara quer tudo. Você quer tudo? Está doido? Olha, galerinha. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu não estou sabendo mexer muito com o jogo. Mas eu vou aprendendo aos poucos, beleza? E vou trazendo conteúdo para vocês. E olha, eu vou ficar milionário nesse negócio aqui, viu? Escuta o que eu estou dizendo. Brincadeira à parte, galerinha. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like. Compartilhem o vídeo com seus amigos. E não se esqueçam de se inscreverem no canal. Um abração do Droll. E até logo.